Você quer uma coisa momentânea, você tem que fazer algo pra sua vida Para de dar seu irmão Para de dar seu irmão, cara Questão que é tipo assim Se isso que eu falei Ajudar ele de alguma forma Já basta Que querendo ou não, conseguir ajudar alguém Isso Isso A missão foi um sucesso Ok, a missão foi um sucesso Fala os bagulhos sérios, vocês me levam a sério Aí quando eu falo zoando, vocês me levam a sério Não tem condição não Quando eu paro pra falar coisa séria, vocês me levam na brincadeira Aí quando eu falo na brincadeira, vocês me levam a sério Pra me xingar de desumido, caralho Tudo nascido ao contrário Pãozinho, com toda sinceridade Eu acho que não chegou aos 40 anos não Minha mente é muito negativa Vai pra igreja então, cara Buscar ajuda, velho É tipo assim, cara Não tem como eu dar conselho pra uma pessoa que não quer conselho Pãozinho pra que beber água Se eu posso beber Coca-Cola Porque a água faz bem pra pele, faz bem pra saúde Faz bem pro teu organismo Seu corpo precisa de água Água hidrata Água tira a retenção de líquido Água regula o teu intestino Se você não tomar água Você pode ter infecção de urina Aí vai ter que cortar o pau fora Pra largar do seu otário Por isso você tem que tomar água e não Coca-Cola, mano Cara, ele não vai... É isso, cara Coca-Cola também faz isso tudo Só que em verso K Morri de desgosta Da merda que tu falou, tá vendo? Bora, cara Meu de Deus Tá virando piada Não dá pra levar a sério, cara Quando eu falo sério, vocês me levam a sério, cara Aí eu falo brincando, vocês me levam a sério, mano Não, é foda, cara É foda achar um meio termo com vocês Tipo assim, eu sou irônico, eu sou sarcástico Os caralhos, mas não toda hora também, né, porra Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP Recuperem a bomba Olha o smoke Granada Olha a bomba Cadê 2B, cara? O B está livre aqui Só tem um vivo, cara Nem sei quanto isso dá É, filho, esse cara é muito bom Deus Já morreu Tem outro? Tô cego aí O smoke Tem um janel Tá varando ainda, cara A black shot Ué, essa aqui tá estranhona, cara Tá rapidona pra mim Fire in the hall Vai, vai, vai Já tá mando, mando Maneiro, da hora, legal Flashbang A missão foi um sucesso Fire in the hall Flashbang Tá lá aí, mano Caralho, parece que tinha uma tira, cara Tá bom, né, bicho Tudo morreu Vai, que eu garantei Vai, que eu garantei Ó, o cara tá me seguindo aqui Granada Recupere a bomba Mas eu já agradeço Sub ao membro aí, velho Nossa, isso Tô meio de sacando Não tiraram nada, velho O cupom funciona pra diminuir smoke? Pô, velho Quento, eu tento muito, cara Gente, tripla de cupom e de zp faz diferença Então, né, cara É uma diferente da outra Essa é a mesma, minha lente Tá, tô com um de vida, cara Tem ponte B Diminui, cara Diminui, mano Tem diferença nenhuma Da lente de cupom Pra de zp Pra do cu Pra de qualquer uma C4 tá aqui na ponte Esse cara tá base Tá, tá base Muita coisa B Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Meio, 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 meio Granada Morreu Baixo-barão não morreu? Morreu Divertida voltando Voltou tudo Divertida tudo Tá de alto Vencemos Ah, como eu faço pra melhorar bem Deixar o top bem afiado Acho melhor jogar HHS Cada um por si Será Melhor por si Mas completo Minha de forma geral Cara, eu fiz vídeo Sobre isso daí, cara É uma playlist de dica aí Procurando zp mais barato Que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra Qualquer pacote de zp Com o melhor valor Lembrando que Quanto maior for o valor De sua compra Mais desconto Você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Eu vi Bomba plantada Bomba no B Flash Mude kill A bomba foi desarmada Grada Nada Área B Arremessada Granada Flash Granada Estou basinhando Bomba no chão Aqui Bomba localizada direction Bomba Aggregidel Blas roda Bomba Bomba wär Bomba Bomba bl Vas From Mount Can Limita Em Cuando I Television 3 Se cobra Quanto ата Eldra Simmons Murder Bomba Millen Bols FUMACINHA! GRANADA! Entendido, câmbio! Ah mano, não tinha um cara, nem fude mano! FUMAÇA! ARREMESSADA! É mano, 2A, 2A! GRANADA! FLASH! Cara, a Bang ainda ajudou! A bomba foi desarmada! De todo jeito tem como abrir mira pra matar o cara, mas nem sempre vai dar! Não é mesmo! Porra, tá o prata lá na rampa, né? GRANADA! FUMACINHA! 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 FLASH! FUMACINHA! A bomba foi acionada no BOMB-A! OLHO EMMODADA! FUMACINHA! FLASH BANG! FUMACINHA! FUMACINHA! Bombe, A! é um trombone morreu problema cara é o currar que fez comigo cara tô com um de vida a bomba foi acionada no bombe aqui nem dá pra fazer vou subir nas caixas coração aí não é janelinha a missão foi um sucesso a missão a missão a missão a missão